Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, vídeozão da TUDE aí do Mike 021 A moto está de volta rapaziada, então vem com nós aí para mostrar o que foi feito nesse projeto aí, beleza? Rapaziada, como vocês viram no último vídeo dele e nos vídeos meus também O escapamento tinha quebrado, certo? Tinha quebrado o escapamento, mano O escapamento, o escapar A gente falou com o Ganso da GRS e ele mandou essa curva toda nova Pode ver que daqui é outra curva, é nova, aquela curva foi substituída A gente mudou o projeto aqui do escape e agora ficou filé rapaziada Ele quebrou por conta da altura da flanja aqui, então é um motor muito alto E o escapamento estava muito pressionado, tipo forçando Então acabou quebrando bem um gomo desde aqui Agora a gente fez com um gomo maior o escapamento Para acompanhar aí a altura do cilindro Beleza rapaziada? E outra coisa, uma dele, tinha um probleminha Não sei saber se a frente aqui foi adaptada, uma frente de 160 né Ela não marcava a velocidade, por quê? Porque todo mundo sabe que a 160 Ela marca a velocidade aí pelo câmbio Faz a leitura lá no câmbio Tentaram adaptar um... Aquele sensor de velocidade no câmbio Só que não deu certo Não marcava legal, não ficava legal Não deu certo, marcava tudo errado Certo? Então, a nossa amiga aí da Street Fighter, rapaziada Salvou a gente Ele mandou Não vai avançar aqui agora, porque o cão errada ficou aqui Mas ele mandou um sensor que ele usa nos painel lá, digital né Rapaziada, então Vai lá no Instagram deles O Instagram deles vai estar aqui no Street Fighter Vai lá e agradece aí pela gente Porque agora o negócio ficou zique Mano, dá uma olhada aqui, ó Olha como a gente fez A gente tirou o sistema de sensor de ladrinha do câmbio E ó, ele adaptou aqui Um... Como que é o nome? É mesmo que ele esqueceu de fazer isso Como que é o nome? É... É... Estrugador Estrugador? Estrugador Ah, aquele é o caracol que... Que transmite a velocidade da roda pra ele Ele faz girar o cabo Então, rapaziada, ficou estilo Twister É Twister 300, entendeu? Então, o que ele faz? Vem o cabo aqui, ó A roda faz a leitura pro caracolzinho O caracolzinho faz girar o cabo Vem e entra dentro do sensor O sensor da Street Fighter está aqui dentro Certo? A gente já adaptou Já ligou nos paramos no painel E faz virar de analogia pra digital É isso aí É isso aí Então, faz virar Ele de analogia É o mesmo sistema da Twister Só que não usa aquele... Aquela peça da Twister É a peça da Street Fighter, rapaziada E os caras também lá Estão desenvolvendo um painel, mano Pra botar um bike Só quero ver como ficar pronto com o painel E o que a gente vai fazer na moto agora? Faz uma revisãozinha Negui já recolovar o banco aqui já Tá? A filé da Negui recolovar a própria corrente O motor não tem nenhuma unidade, né? Não, tá zero Quanto é que esse motor tá montado já? Vai tempo, né? Faz Mano, o motor tá zero E esse óleo aqui Vocês tem uma ideia? Eu tinha visto que a gente trocou esse óleo aqui Acho que foi aqui uma vez no canal Paulinho lá, né? Qual que é? Um seis metros atrás? Rapaz Vocês trocou o óleo, não Vocês colocou o óleo Não, trocou Porque tinha 200 ml Não vai trocar Não, mas Esgotou 200 ml Não, não Sério que nem 200 ml Não tinha Não tinha uma hora Porque andou muito tempo sem óleo Mas agora vai esgotar esse óleo Vamos ver quanto vai sair de o arente Já esgotou já? Não, aqui tem um Tem um merreque Mas não é nele não Ah, não, não Tem um... Só tava melado de sujeira Vamos ver se vai ter óleo esse motor Ele não tá mandando muito pra cima com essa moto, rapazada Ó, vê que o zói fala com a boca, hein? A bateria tava descarregada também Mas agora deu uma carga na bateria Será que vai pegar ainda? A partir dessa moto Opa, opa Parece que tem óleo Tem óleo? Tem zói, tem zói Ah, rapaz Rapaz, tá ficando um monte de pedaço aqui Tá ficando um pedaço? Ah, mas o motor tá ficando filé? É, tá funcionando Engatou todas as marchas? Engatou todas as marchas Ah, nem andou da moto ainda Ah, esse ele engatou? Ele tá engatado? Fala, tem um vídeo aí que deu 130 por hora em quinta 130 por hora em quinta? Ah, mas o painel nós tava guardando o meu GPS de celular, tá ligado? Então vamos fazer assim então Não, mas ele vai... Ele deu 130 por hora ele pesava 100 quilos, mano Agora ele pesa 50 quilos Vai dar 130 marcas E agora vai marcar no painel certinho, mano? Perfeito, hein? Agora rapazada, lembrando que vai marcar Como se fosse um 160 mesmo Mas marcava os lados de 160 Aí a galera vai perguntar Ah, mas esse painel tem que ter problema Que marca errado quando toca a relação, né? Tem, mas acabou Tem, mas acabou Por quê? Marcava errado quando fazia a leitura Pelo pião ali, ó Pelo câmbio Pelo eixo É o eixo secundário ali do câmbio Fazia a leitura, né? Exato Então rapaziada Não tem mais a leitura pelo eixo Igual eu falei, ó A leitura é pela roda aqui agora, entendeu? Então vai modificar a velocidade aqui Dependendo Na largura do tamanho do pneu, tamanho de roda Como aqui tá usando a roda original Certo? A do 18 E o pneu aqui tá usando o pneu dianteiro mesmo Não é pneu mais fino Nem pneu mais grosso Eu creio que vai marcar perfeito, mano Vai marcar certinho Como se fosse um ativo da 150 e tal Vai marcar certinho E agora a gente vai ver quanto que vai dar essa moto, né? É E lembra, meu irmão, meu irmão Passou um dinamômetro aí Entendeu de quanto chegou? É verdade Então rapaziada, ó Próximo vídeo Pô, a gente vai... Será que o cavalo ali vai dar esse aqui? Não sei, deixa os comentários aqui Quantos cavalos vocês acham que vai dar a moto? O bike 021 Pô, nem sei o que vai continuar com esse motor aqui É 350, 360? 371 371 Um bom pedacinho Deu um temo branco na minha cabeça Eu sei que é 4 milímetros com pino de 2 E? Ah, 4 milímetros É só um quadrinho É só um quadrinho É só um quadrinho É só um quadrinho A moto é 81, que é a questão de raiabusa, 81 milímetros Por... 70 e... 70 ou 70 e pouco de curso, né? Acho que 70 de curso Vamo, vamo assistir um outro vídeo lá Vamo assistir mano Pra tanto tempo que eu... Eu ralei tanto as pernas aqui, os braços aqui Que perguntei a memória Por tanto tempo Mostra a mão aí, mostra a mão aí Vamo tá sarando já, ó Recuperação tá sendo bom, né? Sabeiguinho Tá rápido, né mano? Também, ó Toma copa o dia inteiro, mano A Coca-Cola vai recuperar bem, cara Você vê... Deixa os ossos molinhos Meu Pedro mesmo, não quebra os ossos Se você ralou, quer se recuperar rápido? Toma uma Coca-Cola, ó Ó Ó Agora o óleo tá... Tá bom, não tá limpo, não tá sujo E saiu um nível bom de óleo Não tá neguinho Você saiu um nível bom de óleo Isso aqui é pra moto azul Ah, é pra moto azul? Ah não, mas tem azul aqui, ó Azul Não, eu ia me dar moto Azul bebê Rapaziada, a gente vai funcionar a moto aqui agora Eu vou pegar ali a GoPro Como eu não vou conseguir andar com a moto Quem mandar vai ser um nego bala aqui, ó Que? Vixi É o bagulho da 300 por hora Vixi, sabe o seu capacete aí? Mano... Sabe o seu capacete? O meu capacete tá lá em casa, mano Ah, mas eu vou lá buscar ele Pra pôr o GoPro, tá com microfone e tudo Vai lá de... vai lá de cavalo Vai lá de cavalo Vai lá de cavalo? Vai de cavalo Vai lá de cavalo Então eu vou lá buscar o capacete E... já volto em casa Não, mas não funcionar a moto mesmo? Deixa eu colocar o óleo Funcionar o óleo mesmo? Rapaziada E quem vai colocar o óleo aqui? Rapaziada, acabou a memória do cartão aqui Mandando todo Ele acabou de colocar o óleo Todo revisadinho Radiador tá finete no lugar, né? Vou ter que dar uma travada nele Mas... Tá finete agora vai dar mais um talento Aquele suporte Escapamento ok O óleo Porém que não parece que a moto tinha óleo O óleo tava limpo Não precisa pegar o motor E a barata na verdade, né? Depois de quanto tempo essa nota para a barata Se liga? Uns três vezes? Ah, mais ou menos Olha, uns três vezes Nessa primeira partilha Lembrando Que a gente só regulou o valor A gente ficou com o meio de comando Trocou a bomba do escape E trocou o valor agora, mano Vai lá daqui Chega o pau Faz o ligamento? Faz o ligamento É a mesma vez É isso que é verdade A gente quer a partilha Ah, ele quer injetar? Ah, ele injetar não Você não tem Ah, eu tô... Não tinha que ser de bom? Liguei, liguei, liguei Não é? Liguei o anotinho Sai pegar a primeira? F衝 Ah 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 Olha isso Ah 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A S1000, o Cauê tá dando um talento aqui, ó. Já alinhou a frente dela. Ó, ó. Mostra pra galera aí, ó. Dá seta, dá seta, dá seta. Ah, me credo. Isso é piscar alerta, é piscar alerta. Você tá doido, rapaziada, tá praticamente pronta já a S1000, né, arrumamos ela já, arrumamos tudo que quebrou aí, já tá pronto, doido. Agora o Cauê vai lá dar uma testada e o Neguinho vai dar uma testada na... Na tuta aí. Vai, Neguinho, bota pra arrombar. Liga. Eita bexiga. Eita bexiga. Oxe. Estourou o bagulho, bicho. É, nóis, não. Rapaz. Vai, cara. Partiu, vai. Pelo amor de Deus, ó. Pelo amor de Deus, ó. Esse bicho é louco, mano. Dezinho, deve estar com os pneus murcha, eu acho, não dá, não? Nem encheu os pneus, mano, do bagulho, hein, mano? Rapaz do céu. Tá dando até medo aqui. Ó o ricão lá. Ô, é louco, tio. O bagulho trava mesmo. O bagulho tá um foguete, mano. Tá um foguete. Ó, ó, ó. Rapaz, parece que eu tô trombando. Ó, eu trombei um cara aqui, mano. Vamos dar uma puxada, vamos dar uma puxada aí. Você vai tomar um sabugue, hein. Ó lá, ó, não tem nem placa. De onde você tá vindo, ó? De onde você tá vindo? Parece que você tá vindo dar autogiro. Vamos de novo. Vamos voltar, vamos voltar. Ó, danado. Uhul! Ó o painel, painel. O painel tá marcando, fi. Uhul! O painel tá filé, tio. O painel tá zero, fi. Funcionando. Deu quase 100 por hora no bagulho. Se eu estiver marcando certo, o bagulho tá... Uhul! Uhul! Filé do bom. Vamos voltar. Uhul! Ai, meu Deus! Pega! Sai, 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 sai! Uhul! Você tem que puxar o pedal pra cá um pouco, mano. Nossa! Não, 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 não. Tem que ter um pisante, rapaziada. Vai, 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 vai. Como que é? Vai que me dá outro. Vai que te dá outro? Rapaziada, então, mano, é isso aí. Funcionou. Funcionou, painel. Ó, deixa aqui nos comentários quantos cavalos vocês acham que vai dar essa moto. Quantos cavalos vocês acham que vai dar? Mano, agora é andando com bagulho. Então, vamos lá. Eu chuto uns 35. Uns 35 cavalos. Rapaziada, em próximo vídeo a gente vai colocar na pista pra ver quanto que esse painel vai chegar lá na pista. Será que chega uns 170 por hora? Até mais. Até mais. E nós tem... 100 por hora, primeiro segundo já foi 100 por hora, mano. Rapaz, mano, até o próximo... Deixa o vídeo, deixa o like, que vai ter mais uns vídeos dela antes de voltar pra Londrina, beleza? Tchau! Tchau!